Se o empresário do Vergara vem a turismo a Porto Alegre, alguma coisa não faz sentido nesta situação. Roda a vinheta aí! Fala galera, tudo bem? Importantíssima vitória do Internacional ontem contra a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Mais um gol do Thiago Gagliardo e tudo isso chama bastante atenção nessa situação. Então vamos e venhamos com algumas coisas. Primeiro, Thiago Gagliardo, 14 gols em 16 jogos. Ele superou o Neymar, viu gente? Que em 2012 fez 14 gols em 17 jogos. Ou seja, é um número bem expressivo para um jogador que a gente tem chamado a atenção, que era uma grande peça do mercado, aos 30 anos tinha ido bem no Ceará, ele não ia mal no Vasco quando o Vasco liberou ele por outras situações, e é um jogador que o Inter foi cirúrgico no mercado, muito cirúrgico no mercado. Tem que se parabenizar o Rodrigo Caetano, que foi chamado de o pai do Thiago Gagliardo, porque realmente é uma contratação que tem dado certo. E mais, tem jogado bem o Thiago Gagliardo. Deu assistência para o gol do Edenilson, fez o gol de pênalti ontem e tem chamado bastante atenção. Sobre o Vergara, que é o que a gente vem citar agora aqui nesse vídeo. Ontem o Cudê, na resposta para a pergunta do Bruno Flores, da Rádio Grenal, ele disse que se o empresário do Vergara vem a Porto Alegre, é para fazer turismo, porque nunca se citou o nome desse jogador. Bom, gente, eu entendo o Eduardo Cudê, e até acredito nele realmente que o empresário possa não vir para negociar. Agora, se o empresário vem para Porto Alegre para negociar com o Inter, como ele diz, e ele afirma isso, assim como o próprio presidente do América de Cali afirma que o Internacional procurou, alguma coisa não bate nessa história. Por quê? O presidente do América e o empresário do jogador, eles não têm motivo, ou pelo menos eu acredito nisso, para mentir. Eles não têm por que mentir. Assim como o Eduardo Cudê também não tem motivos para mentir, dizendo que se ele vem é para fazer turismo e justamente esse negócio não vai acontecer, porque não é um nome que foi aventado. A dúvida que eu tenho é, existe algum representante que o Inter tenha colocado no mercado em busca de reforços e que tenha feito um primeiro contato? Pode ter acontecido, porque a gente sabe que alguns clubes, a grande maioria dos clubes, perdão, liberam alguns representantes para procurar jogadores ou falar em nome dos clubes na hora de negociar. Agora, que está estranho, isso está estranho. E é a famosa frase que a gente está acostumado não só no futebol. Onde tem fumaça, tem fogo. Então tudo isso tem chamado bastante atenção. O certo é que o Vergara foi destaque nesse final de semana. Aos 24 anos foi o melhor jogador da partida que disputou. E tudo isso chama atenção, porque é o jogador destacado no mercado. Se não vier para o Inter, certamente para um outro clube ele vai acabar atuando nesse 2020 e no 2021. Tá bem? Não esquece de deixar o teu like, de te inscrever e até a próxima. Fui!